Silvio Monteiro, Dr. Ido, Bira do Banco, presente, Lúcio Estoco, Tadeu Camargo, Professor Abelino, Gastão Vosgueral, PNME, Alberto Centenaschi, Gilberto Mello, Carlos Machado, Edson Selle, José Vieira, Luiz Monteiro, presente, Luiz Paulo, Professor Marcelo, presente, Nina Singer, Mário Temperasso, Leandro Danifer, Onildo, presente, Luiz Cabelo. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da oitava sessão ordinária do primeiro período relativo de 2016. Aos oito dias do mês de março de 2016, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Sermundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a oitava sessão ordinária do primeiro período relativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente secretário, os demais vereadores e vereadores, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e a venda número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou o secretário para proceder a leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Oficios do Poder Executivo, número 636466666669, do gabinete e desses legislativos, foram apresentados os projetos de lei número 680 e 681, dos vereadores Ailton Fernandesmei e professor Abelino, respectivamente. Aprovado os requerimentos números 23 e 24, dos vereadores Luiz Monteiro e professor Abelino, respectivamente. Elitas as indicações conforme segue. 9745 a 9749, do vereador Mara Temperaço. 9750 a 9754, do vereador Luiz Paulo. 9755 a 9757, do vereador Torido. 9758 a 9762, do vereador José Vieira. 9763 a 9767, do vereador Alina Singer. 9768 a 9772, do vereador Leandro Danifer. 9773 a 9777, do vereador professor Abelino. 9778 a 9781, do vereador Gilberto Mello. 9782 a 9784, do vereador Unildo. 9785, dos vereadores Unildo e Leandro Danifer. 9786, dos vereadores Unildo e Uso Cabelo. 9787, do vereador Penemê. 9788, do vereador Luiz Monteiro. 9789, 9790, do vereador Ilso Cabelo. 9791, do vereador Tadeu Camargo. 9792 a 9796, da vereadora Lúcia Estouco. Todas solicitando melhorias para a comunidade. Das comissões. Comissão de Constituição e Justiça. Para ser favorável à aprovação do projeto de lei nº 647, 2015, 668 e 669, 2016. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Para ser favorável à aprovação do projeto de lei nº 647, 2015. Comissão de Finanças e Orçamento. Para ser favorável à aprovação do projeto de lei nº 672, 2016. Concluída a leitura das matérias do expediente. Os vereadores Tadeu Camargo, Nina Singer, Unildo e Lúcio Estouco fizeram uso da palavra na tribuna. Na ordem do dia, foram aprovados os projetos de lei complementar nº 106, 2016. Os projetos de crédito legislativo nº 1.364, 1.377 e 1.380. Todos os 2015. Números 1.381, 1.382, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387, 1.388, 1.388 e 1.386. E os projetos de lei nº 658, 2015. 665, 667 e 659, 2016. Encerradas as votações, o senhor presidente comunicou a ordem do dia da próxima sessão. E concedeu a palavra aos vereadores Mário Temperaz, professor Marcelo, Leandro Danifre e Gastão Vosgueral. Para uso da palavra e explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrado e convocado a outro para o dia 10 de março de 2016, no horário regimental. Para constar, foi lavada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referente ao expediente das comissões. Poder Executivo. Oficio nº 70, 2016 do gabinete. Encaminhando a resposta ao requerimento nº 5, 2016 do vereador professor Marcelo, sobre cópia de contratos. Oficio nº 71, 2016 do gabinete. Encaminhando a resposta ao requerimento nº 11, 2016 do vereador Luiz Paulo, sobre indicações enviadas ao Poder Executivo. Oficio nº 72, 2016 do gabinete. Encaminhando a resposta ao requerimento nº 9, 2016 do vereador Luiz Paulo, sobre indicações enviadas ao Poder Legislativo. Oficio nº 73, 2016 do gabinete. Encaminhando a resposta ao requerimento nº 12, 2016 do vereador Luiz Paulo, sobre indicações enviadas ao Poder Executivo. Oficio nº 74, 2016 do gabinete. Encaminhando a resposta ao requerimento nº 5, 2016 do vereador professor Marcelo, sobre respostas ao ofícios enviadas. Oficio nº 75, 2016 do gabinete. Encaminhando a resposta ao requerimento nº 6, 2016 do vereador professor Marcelo, sobre cópia de contratos de diversas empresas. Oficio nº 76, 2016 do gabinete. Encaminhando a resposta ao requerimento nº 10, 2016 do vereador Luiz Paulo, sobre indicações enviadas ao Poder Executivo. Oficio nº 80, 2016 do gabinete. Encaminhando a resposta ao requerimento nº 7, 2016 do vereador professor Marcelo, sobre multas aplicadas em 2015 pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Oficio nº 80A, 2016 do gabinete. Encaminhando a resposta ao requerimento nº 5, 2016 do vereador professor Marcelo, sobre ofícios enviadas ao Poder Executivo. Oficio nº 81, 2016. Encaminhando a resposta ao requerimento nº 8, 2016 do vereador Luiz Paulo, sobre indicações enviadas ao Poder Executivo. Oficio nº 8, 2016 do gabinete. Solicitando a indicação das emendas parlamentares em atendimento à emenda à lei orgânica nº 14, 2014. Para elaboração na proposta de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício 2017. Oficio nº 83, 2016 do gabinete. Encaminhando as leis nº 2.683 e 2.684. Oficio nº 85, 2016 do gabinete. Encaminhando a resposta ao requerimento nº 16, 2016 do vereador Luiz Paulo, sobre entrega de correspondência para moradias Routman, Rio Pequeno e Vila Fontes. Oficio nº 86, 2016 do gabinete. Encaminhando a resposta ao requerimento nº 18, 2016 do vereador Ilso Cabelo, sobre a falta de SEP na rua Isauro Arvago Rocha. Deste Poder Legislativo. Eu pediria a colaboração dos senhores vereadores que permanecessem em silêncio. Deste Poder Legislativo. Projeto de lei nº 6.85, 2016 do vereador FNME, que concede o título de cidadão no horário de São José dos Pinhais ao padre Adriano Zaranski. Requerimento nº 25, 2016 do vereador do Torido. No uso de suas atribuações regimentais, requer à mesa, ouvido o plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Que o Poder Executivo informe detalhamento, situação e prazo para efetuar a indicação a seguir. Indicação nº 2379, 2013, solicitando envio a esta Casa de Leis, de projeto de lei tratando da implantação do Centro de Bem-Estar Animal, no município de São José dos Pinhais. B. Indicação nº 7308, 2015, tendo em vista a devolução de recursos financeiros efetivados por este Legislativo aos cofres públicos municipais, que seja destinado R$ 500 mil para a aquisição da área compatível com o Centro de Bem-Estar Animal. Sendo que encaminhados também emenda parlamentar no valor de R$ 418.906,00, através do orçamento impositivo para compor o projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2016, para construção do local apropriado para o Centro de Bem-Estar Animal. Está em discussão, presidente, requerimento. Não havendo discussão, colocamos em inovação. Com a palavra, vereador Gastão Rosguerão. Sendo assim, passamos a discussão deste requerimento para a ordem do dia. Indicação nº 9797, vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que viabilize a colocação de superantipó em toda a extensão da Travessa Dante César Zalvo da Rocha, no bairro Orofino. Indicação nº 9798, vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que realiza estudos para a recuperação do antipó em toda a extensão da rua Nelson Ferreira da Luz, no bairro Academia. Indicação 9799, vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que determina a implantação de galerias pluviais e pavimentação alternativa em toda a extensão da rua Freibrasilio Hover Open, no bairro Academia. Indicação 9800, vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que realiza estudos para a implantação de galerias pluviais e recuperação do superantipó em toda a extensão da rua Isidio Fiúza, no bairro Academia. Indicação 9801, vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que realiza estudos para a recuperação do superantipó em toda a extensão da rua Ana e Gustavo de Oliveira, no bairro Academia. Indicação 9802, vereador José Vieira, ao Executivo, que determina a implantação de superantipó na rua Henrique Bortolã, no trecho entre as ruas João de Almeida e Oristela Fugiato, no bairro São Francisco. Indicação 9803, do mesmo vereador Executivo, que determina a implantação de superantipó na rua João de Almeida, no trecho entre as ruas Henrique Bortolã e Carlos Drummond de Andrade, no bairro São Francisco. Indicação 9804, do vereador José Vieira, ao Executivo, que determina a implantação de superantipó na rua José Nogueira, no trecho entre as ruas Carlos Drummond de Andrade e Antônio Moleta Filho, no bairro São Francisco. Indicação 9805, do mesmo vereador Executivo, que determina a implantação de superantipó em toda a extensão da rua Orestes Fugiato, no bairro São Francisco. Indicação 9806, do vereador José Vieira, ao Executivo, reiterando a indicação número 6662, 2015, que determina a implantação de um sinaleiro no cruzamento da rua Teixeira Soares, com a rua Castro, localizado no bairro Jardim Cruzeiro. Indicação 9807, do vereador Alberto Setenaz, que é o Executivo, que realiza a implantação de uma lixeira comunitária com tampa no trevo da quebrada funda, na colônia Marcelino. Indicação 9808, do vereador Alberto Setenaz, que é o Executivo, que realiza a implantação de uma lixeira comunitária com tampa, na rua Vereador Domingos Menubito Moleta, esquina com a rua Albino Micosca, colônia Marcelino. Indicação 9809, do vereador Alberto Setenaz, que é o Executivo, que realiza a roçada e limpeza de bueiros no trevo da quebrada funda, na rua Carlos Cusma, esquina com o Nicolau Cusma, bairro Faxina. Indicação 9810, do mesmo vereador Executivo, que realiza paisagismo no cruzamento da rua Carlos Marquete, no campestre do Garau. Indicação 9811, do mesmo vereador Executivo, que realiza melhorias no antepó ou pavimentação definitiva na rua Alexandre Zanqueta, ao lado da empresa Marque, no bairro Campina. Indicação 9812, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que determina a recuperação do antepó em toda a extensão da rua Marcos Pugiatto, no bairro Aristocrata. Indicação 9813, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que determina a instalação de boca de lobo na rua Pedro Franchetto, esquina com a rua João Batista Putier, no bairro São Marcos. Indicação 9814, do mesmo vereador Executivo, que determina a recuperação de pavimentação com superante pó em toda a extensão da rua Jorge da Silva e as transversais abaixo da mesma, rua Marlene Veiga Rosa, Rosa Doutor Mário Jorge e João Alexandre Duarte, no bairro Jardim Carne. Indicação 9815, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que determina a limpeza e roçada de terreno na rua Everton, Pudim de Abreu, em frente ao número 17, entre os números 11 e 62, no bairro Jardim Carne. Indicação 9816, do vereador Leandro Danifere, ao Poder Executivo, determina a retirada do lixo em Túlis, em geral, na rua Tereza Caetano de Lima, número 13, 1350, Casa 1, no Jardim Independente. Indicação 9817, do vereador Leandro Danifere, ao Poder Executivo, que viabiliza a instalação de uma academia de ar livre na rua Miguel Sucla, em frente ao terreno da Pracinha, no bairro Moradias Trevisan. Indicação 9818, 2016, do vereador Leandro Danifere, ao Poder Executivo, determina a revitalização do terreno localizado na rua Miguel Sucla, onde fica a Pracinha, implantando calçadas e plantio de árvores nativas, de acordo com o plano de arborização urbana. Indicação 9819, 2016, do vereador Leandro Danifere, ao Poder Executivo, Determina a limpeza do bueiro localizado na rua Milton Luiz Zuba, em frente ao número 1232, no bairro São Marcos. Indicação 9820, 2016, do vereador Leandro Danifere, ao Poder Executivo, determina a substituição do ponto de ônibus localizado na rua Senadora Cioli Filho, para a rua Vitório Marenda, nas proximidades do parque do Conjunto Residencial Urano. Indicação 9821, 2016, do vereador Amare Temperaço, ao Poder Executivo, que realiza a operação tapa-buraco emergencial na rua Otílio Donadela Ferreira, na borda do campo. Indicação 9822, 2016, do vereador Amare Temperaço, ao Poder Executivo, que realiza a preparação alternativa na rua Ana Ferreira de Camargo. Indicação 9823, 2016, do vereador Amare Temperaço, ao Poder Executivo, que realiza a preparação alternativa na rua Paulino Ferreira Belo. Indicação 9824, 2016, do vereador Amare Temperaço, ao Poder Executivo, que realiza a finalização com movimentação alternativa e demais vitorias na rua Emiliano Davi, pernetra entre as ruas Maria Ângela da Silva Mendes e a rua Otivir Estopo, na região da borda do campo. Indicação 9826, 2016, do vereador Amare Temperaço, ao Poder Executivo, que viabiliza a realização da reconstituição asfáltica na extensão da rua Marlene Veiga da Rosa, no Jardim São Marcos. Indicação 9826, 2016, do vereador Anina Sinja, ao Poder Executivo, que viabiliza a realização de substituição na lona do todo instalado na unidade de saúde com tenda. Indicação 9827, 2016, do vereador Wilson Cabelo, ao Poder Executivo, determina a construção de uma academia da terceira idade na rua José SESIPASC, nº 64, no bairro Afonso Pena. Indicação 9828, 2016, do vereador Wilson Cabelo, ao Poder Executivo, determina a enroçada, limpeza e toda a extensão da rua Constante Moro Sobrinho, no Jardim Suíça. Indicação 9829, 2016, do vereador Wilson Cabelo, ao Poder Executivo, que viabiliza o manilhamento na rua Antônio Gonçalves Sobral, no Jardim Santana. Indicação 9830, 2016, do vereador Alucistoco, ao Poder Executivo, reiterando a indicação 5529, 2010, que determina a pavimentação asfáltica, a pavimentação definitiva no trajeto da linha do ônibus no Roseiro, na planta Libanópolis. Indicação 9831, 2016, do vereador Alucistoco, à Companhia Paranaense de Energia, Copel, que determina a retirada do posse de rede elétrica organizada na rua Santa Tereza, escrita com a rua Manuel Pires Cordeiro, no Santa Tereza. Indicação 9832, 2016, do vereador Professor Abelino, ao Poder Executivo, que cria uma guarda municipal, um departamento especializado em atendimento às mulheres e que seja composto por guardas municipais femininas. Indicação 9833, 2016, do vereador Professor Abelino, Indicação 9833, 2016, do vereador Professor Abelino, ao Poder Executivo, que realiza a implantação de suprante pó na rua Matutina, no Jardim Alvorada, no Guatupê. Indicação 9834, 2016, do vereador Professor Abelino, ao Poder Executivo, que realiza a implantação de iluminação pública em toda a extensão da rua John Cross, no Jardim Brasil, no Guatupê. Indicação 9835, do vereador Professor Abelino, ao Poder Executivo, que realiza a colocação de alombada na rua John Cross, no Jardim Brasil, no Guatupê. Indicação 9836, 2016, do vereador Professor Abelino, ao Poder Executivo, que realiza a implantação de suprante pó em toda a extensão da rua Neri Soares, no Jardim Blanco Pombo, no Guatupê. Indicação 9837, 2016, do vereador Unil, do Poder Executivo, determina o serviço de recuperação de pavimentação na rua Adalto Nariesc, em frente ao número 188, no bairro Jardim Carne. Indicação 9838, 2016, do vereador Unil, do Poder Executivo, determina o serviço de recuperação de pavimentação na rua Manuel Marcílio de Oliveira, em frente ao número 240, no bairro São Marcos. Indicação 9839, 2016, do vereador Unil, do Poder Executivo, determina o serviço de retirada de entulhos na rua Adalto Nariense, em frente ao número 393, no bairro Jardim Carne. Indicação 9840, 2016, do vereador Unil, do Poder Executivo, determina o serviço de retirada de entulhos na rua Canoinhas, ao lado do número 650, no bairro Borda do Campo. Indicação 9841, 2016, do vereador Unil, do Poder Executivo, determina o serviço de troca de placa do CEMEI, na Irma Falda Zaniolo, localizado na rua Sebastião Antônio Fogiatto, número 21, no bairro Vila Zaniolo. Indicação 9842, 2016, do vereador Professor Marcelo, do Poder Executivo, que realiza a instalação de um ponto de ônibus, em frente à Escola Municipal Clonice Braga Fonseca, na rua Alexandre Roncos. Indicação 9843, 2016, do vereador Wilson Cabelo, do Poder Executivo, que realiza o evento Calavana da Cultura, no Cisana e região. Era o que continha na pauta de hoje, senhor presidente. Concedo a palavra aos senhores vereadores que queiram fazer uso da tribuna. Não havendo oradores para uso da tribuna, passamos à ordem do dia da presente sessão. Antes de votarmos, colocarmos em votação, nesse primeiro e segundo turno dos projetos, passamos à discussão do requerimento formulado por esse vereador, do requerimento número 25, de 2016. Com a palavra, o vereador Gastão Busgueral. Senhor presidente e mais vereadores, o meu questionamento em relação ao requerimento, que agora está virando toda a sessão, todas as sessões, a gente está encaminhando requerimentos. E, na grande maioria, no meu modo de entender, são requerimentos simples, simples para explicar, fácil de se resolver, falando diretamente com a pessoa a qual surge a dúvida em relação. Eu quero crer e não quero entender que isso não tem objetivo nenhum, a não ser realmente ele obter as informações a qual o referido requerimento aqui está sendo feito. porque sabemos que qualquer requerimento assim que vai à prefeitura, nobre vereador, ele envolve o número de funcionários, de pessoas, para que se juntem todas as questões para se trazer a essa casa. E do assunto, a qual já falei claramente, porque estive na Secretaria do Meio Ambiente, esse projeto super importante ao município, nós vemos diariamente a necessidade e a urgência, realmente para que esse centro de bem-estar animal seja construído. Mas eu lembro que eu mesmo, como secretário, já respondi a questão desse projeto, que é um projeto que está realmente sendo elaborado, um projeto que demanda diversos estudos, localização, licenças, para que seja obtido. Como eu sempre falei, jamais aqui, eu vou ter um posicionamento tirando o direito de um vereador de realmente ter as informações a qual ele pede, a qual ele solicita. Mas gostaríamos que tivesse um cuidado em relação, que realmente isso seja com o objetivo único de atender uma dúvida que não se consegue ter a resposta em relação a ele. Porque todo e qualquer requerimento, como eu falei, volta a frisar, envolve um número grande de funcionários da prefeitura a trabalhar, para mandar, às vezes, papéis que vêm aqui para essa casa, que daí a resposta já é obtida de forma direta, de uma maneira mais fácil, prática, e que acaba alcançando o objetivo principal. Então, a partir de hoje, me posiciono aqui até o dia que eu posso estar aqui, que também é uma pergunta que agora há pouco foi feita, não sei até que dia estarei aqui, vou me posicionar que vou estar votando contra o pedido, o encaminhamento de requerimento, a qual eu pediria com os nobres vereadores que assim também entendem que existe um grande envolvimento de funcionários e que a informação pode ser obtida de uma maneira direta, até eu me coloco à disposição do vereador Ido de irmos juntos com o secretário de meio ambiente, hoje, Assis, para ver em que andamento que está aqui pé e é que está realmente esse projeto hoje, porque sei da importância do projeto, apoio o vereador Ido nesse projeto indiscutivelmente, mas gostaria de fazer de uma maneira que realmente alcançasse o objetivo, e não é através do requerimento que isso vai ocorrer. Então, já me posiciono aqui que estarei votando contrário ao encaminhamento desse requerimento à Prefeitura Municipal. É só o que eu tenho a falar, senhor presidente. Continua em discussão, presidente. Qual a palavra, senhor presidente? A palavra, vereador, para o senhor Marcelo. Respeito o posicionamento do vereador Gastão Rosguerão, porém, não reconheço, não tenho conhecimento que essas informações solicitadas por essa Casa de Lei sejam repassadas de forma amistosa ou no prazo devido. No último requerimento que eu fiz, que ele retrata um ofício, se eu não me engano, de 2013, que eu pedi informações, e essas informações eu fiz um ofício, reiterei outro ofício, fiz outro ofício, fiz uns 10 ofícios lá para o chefe do Poder Executivo e não tivemos respostas satisfatórias. E a minha recomendação para a equipe que trabalha comigo no gabinete desse vereador é que, a partir de agora, não faremos mais ofícios e nem teremos reuniões. Serão todos os nossos pedidos, serão encaminhados por requerimento. E se não forem atendidos, encaminharei, vou judicializar isso junto ao Ministério Público. Porque eu acho isso uma falta de respeito, atrapalha o nosso trabalho, nós não conseguimos concluir as nossas investigações referentes a contratos da Prefeitura e isso prejudicou enormemente o meu mandato em relação às nossas investigações. E se uma pessoa não presta uma informação que a gente está pedindo, é porque algo de errado existe nesse contrato. Então, eu respeito o requerimento de todos os vereadores dessa Casa de Leis, porque eu acho que quando o vereador faz o requerimento, ele já fez reunião, ele já tomou café, ele já mandou ofício, ele já exauriu todos os seus recursos. Então, respeito o posicionamento do vereador Gastão Vosgueral, mas isso já está no limite, já está no limite, senhor presidente. Então é só isso. Ontem conversei com o primeiro secretário, vereador Bira do Banco, sobre isso, porque um prefeito que não responde os requerimentos da Casa de Leis, nós podemos, nessa Câmara Municipal, iniciar um processo de cassação política do mandato deste prefeito, porque é uma falta de respeito. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o presente requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Gastão Vosguerão. Vou continuar falando no mesmo nível de Tom e de Vosguer, que está bem, para deixar bem claro. Requerimento, todo mundo sabe que é obrigatoriedade do Executivo responder. Eu acho que existe um requerimento que não foi respondido a essa Casa. Oficios, sim, podem ter mandado diversos ofícios, porque realmente é. Nas dúvidas da direita, eu não consigo entender bem o que o professor Marcelo falou em relação aos dez ofícios que ele mandou. Volto a falar que é respeito deste assunto que aqui está. Eu estava lá como secretário, conversamos com o vereador, que está como presidente da Casa nesse momento todo oído, e bem claro e bem justificado da época e, novamente, me colocando à disposição para que... O que eu quero deixar claro, pessoal, estamos num ano político, evidentemente. Se o requerimento é para realmente tirar uma dúvida em relação a algo que tem que ser feito pelo prefeito, vou estar junto. Agora, se vejo que é algo que pode ser discutido diretamente. Estou me colocando à disposição de eu realmente acompanhar e ver para que eu possa vir nessa Casa de Leis e, se houver qualquer tipo de dúvida, realmente possa ser feito um pedido bem mais especificamente. Agora, dizer por dizer que é o ofício que são mandados, não é o presidente. Continuo com o meu posicionamento e encerro a minha parte. Continuo em discussão. O presidente é requerimento. Não há discussão. Passamos à votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Fica aprovado com três votos contrários. Sendo assim, passamos à ordem do dia da presente sessão, segundo turno de discussão, de votação do projeto de lei nº 658, 2015, da vereadora Amina Singer, que denomina de rua Trindade Machado uma das vias públicas de São Jair de Pinhais. Está em discussão o presente projeto. Não há discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 665, de 2016, neste Legislativo nº 342 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a afirmar termo de cooperação técnica com a Compreve Vida e Previdência S.A. para empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento para servidores ativos e inativo da admiração municipal direta, autarquias e fundações. Está em discussão o presente projeto. Não há discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 667, 2016, neste Legislativo nº 344 do Executivo, que dispõe sobre a denominação do Centro Municipal de Educação Infantil a ser implantado no bairro Borda do Campo. Está em discussão o presente projeto. Não há discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1383, 2016, que aprova o termo de cooperação técnica e social nº 001, de 2015, que entre si celebram o município de São José dos Pinhais e a associação pró-idoso. Está em discussão o presente projeto. Não há discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 384, de 2016, que aprova o termo de convênio nº 011, de 2015, firmado entre o município de São José dos Pinhais e a associação Padre João Roberto Seconello. Está em discussão o presente projeto. Não há discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 385, de 2016, que aprova o primeiro aditivo ao termo de cooperação técnica e social nº 001, de 2014, entre o município de São José dos Pinhais e a associação Casa Lars. Está em discussão o presente projeto. Não há discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 386, de 2016, que aprova o quinto aditivo ao termo de convênio nº 112, de 2013, firmado entre o município de São José dos Pinhais e o Centro de Amparo à Criança e Adolescente e Nossa Senhora do Monte Claro. Está em discussão o presente projeto. Não há discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 387, de 2016, que aprova o termo de convênio nº 12, de 2015, firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Está em discussão o presente projeto. Não há discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 672, de 2016, neste artigo nº 347, do Executivo, que autoriza a abertura do decreto adicional especial de R$ 6.724.748,88, no Orçamento Geral do Município, às Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Esporte, Lazer, Agricultura e Abastecimento. Está em discussão o presente projeto. Não há discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei nº 668, de 2016, do vereador Leandro Danifer, que concede título de cidadão benemérito ao Sr. Iverson Quirato. Está em discussão o presente projeto. Não há discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei nº 669, de 2016, do vereador Gastão Volgueral, que concede título de cidadão honorário ao Sr. Adrelino Barros Gonçalves Vilela. Está em discussão o presente projeto. Não há vendo com a palavra o vereador professor Marcelo. Só peço que quando esses projetos de nome de rua, ou de cidadão honorário, ou de benemérito, sejam tomados devido cuidado para que eles venham com a justificativa em tempo, para que nós possamos ler e votar. Então, eu conversei com o vereador Gastão Volgueral sobre esse projeto, ele me garantiu que o cidadão merece, é merecedor, por isso estou votando juntamente com ele nesse projeto. Só isso, porque não vi a justificativa a tempo. Obrigado. Continua em discussão, o presente projeto. Não há vendo mais discussão, passamos a votação aos vereadores favoráveis, para a manhãs como estão. Aprovado por unanimidade. Você dá a palavra aos senhores vereadores para a explicação pessoal. Só por questão de ordem, senhor presidente e secretário, o 647 foi... Não, não foi dito. Peço desculpas ao senhor vereador, foi por uma falha nossa, então voltemos à discussão, ao primeiro turno de discussão e votação do projeto 647, dos vereadores, professor Marcelo Unildo e Francisco dos Santos, Gilberto Melo, que altera a lei municipal número 498, de 12 de dezembro de 2003, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóveis pertencente ao patrimônio público municipal para o estado do Paraná. Está em discussão o presente projeto. Com a palavra o vereador professor Unildo. O vereador Unildo. Ok, obrigado. Senhor presidente, meramente bom dia a todos. Eu fiquei atento a esse projeto, ainda bem que o Gastão, eu achei que de repente alguém tivesse pedido para que não o lesse, por isso não tinha me manifestado. Mas é um projeto de lei importante, porque se trata de algumas áreas, ou pelo menos uma que eu estou acompanhando mais de perto, que é aquela do Jardim Carme Fabiola, né Marcelo? A gente está lutando ali e tinha mudado alguma coisa na lei, e agora a gente está aí lutando para que esse colégio realmente seja construído ali na região do Jardim Carme Fabiola. Uma luta que a gente já vem há vários anos batalhando, desde o começo da outra gestão, quando eu me elegi vereador, era o começo de uma batalha, e que agora tem mais dois companheiros junto nessa luta, e eu espero que isso realmente venha a acontecer, apesar da gente depender muito do estado. Mas que a parte do município seja feita, que seja feita a doação, a legalização do terreno e tudo, para que depois o município não venha, ou o estado não venha dizer que nós não fizemos a nossa parte aqui. Era só isso, senhor presidente. Obrigado. Continuindo a discussão, presente projeto. Não vem mais discussão, passamos a votação aos vereadores favoráveis para permanecer com a votação. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, anunciamos aos senhores vereadores que queiram usar da explicação pessoal. Estão inscritos o vereador Unildo, o vereador Cabelo, o vereador Gastão Fiberão, o vereador Carlos Machado e, por último, o vereador Tadeu Camargo. Com a palavra, o vereador Unildo. Mais uma vez, bom dia a todos. Somente para relembrar o pessoal, hoje às 19 horas, terá aqui a posse do Conselho Comunitário de Segurança nesta casa. é muito importante que quem puder comparecer, a população em geral, vereadores, assessores, para levar para a população que realmente a gente está procurando fazer a nossa parte. Então, por favor, se alguém puder fazer a sua parte, de participar da reunião hoje, às 19 horas, aqui nesta casa. É só isso, senhor presidente. Bom dia a todos. Uma palavra ao vereador Cabelo. Bom dia, senhor presidente, vereadores e vereadoras. A gente tem que pegar a palavra para o pessoal, que na terça-feira não tive tempo e não podíamos deixar de parabenizar aqui a equipe da Guarda Municipal, que, além de outros serviços, semana, me sobrou ainda uma criança falecida no colo de um dos nossos soldados aí. E, mais uma vez, a Guarda mostrando o trabalho, até mesmo em salvando vidas de crianças aí. Então, não podia deixar esse parabéns aqui sem ser dado aí. Em nome do alemão, como ele mesmo se julga, os Schussbeck, né? A equipe muito forte que estava lá. Parabéns a eles mesmos. Segundo assunto, sobre os requerimentos, que eu até concordo, até com o vereador Gastão, mas tem que concordar com o Marcelo também, porque a gente solicita bastante coisa na prefeitura, lá tem secretário que não atende mesmo. Então, é só com requerimento, porque o ofício não adianta, ele faz pedido, até mesmo atender pessoalmente, lá eles não atendem, né? Então, é complicado mesmo, Gastão. Infelizmente, lá temos alguns secretários lá que só querem ser solicitados na base do requerimento mesmo. É chato falar isso até, se prejudica o prefeito, prejudica o trabalho mesmo, mas se os secretários atendessem geral, né? E falar também sobre a reunião que teve no meu bairro ontem, também, que foi bonita aquela reunião lá. Eu tinha que deixar, tinha que falar, uma reunião lotada ontem, quase uns 8, 10 pessoas lá, onde diz que o seu bairro lá, vereador, não tem vereador naquela região lá. Mas agora diz que vai ter, vai ter representante firme lá, entendeu, senhor vereador Luiz Paulo? Não tem vereador naquela região, diz que agora diz que vai ter agora. Agora vai ter módulo policial lá, vai ter de tudo, o ônibus que Cisana vai entrar lá, o Rio Pequeno vai passar por lá, então foi, isso aí foi palavras que saiu de gente dessa casa mesmo, para o próprio assessor da vereadora Luz, que não estava, mas a assessora conseguiu falar isso aí. A gente fica meio chateado com situações, mas já vai acostumando já. A mesma assessora, você disse, esteve na minha casa, a minha irmã dizendo que eu não prestava, então é normal isso aí, né? Mas quero parabenizar pela reunião até, eu acho que lá na minha casa, sentado sozinho, outro mexendo no motor, deu mais gente, parece. Então, mas quando fizer uma reuniãozinha assim, não ia esquecer que hoje em dia nós temos uma tal de zap zap, aí o pessoal manda o áudio do que estão falando, manda na hora, então cuidar com isso aí, que chega na gente, usar sempre aquela palavra que eu aprendi aqui nessa casa desde o começo, que nós teríamos que ter ética, respeitar um outro, é o que eu quero fazer aqui, respeitar todos, eu não posso acolher isso aí. E pedir para o vereador Luiz Paulo, trabalhe um pouquinho mais lá, vereador, para ver se nós temos um vereador naquela região lá, já que, esse que não conta, vê se o senhor consegue lá. Mas pedir aqui para todos os vereadores, para os 21 vereadores dessa casa aqui, para nós fazermos o trabalho junto, porque nós podemos sim colocar o ônibus sim, nós correr atrás das coisas. Não chegar a querer falar que a região não tem, porque o vereador Cabelo e o vereador Luiz Paulo não fazem. Não, vamos trabalhar junto, vamos fazer junto. Somos 21, podemos colocar no orçamento participativo aqui, não podemos fazer isso? Trabalhar todos juntos. Agora é só chegar lá e criticar que o bairro está acabado, assim fica tão simples e tão fácil. Como eu falei na última coisa minha aqui, ano político, isso aqui vai ser uma faca, vai ser muito bonito. Agora todos podes, todos fazem agora, show de bola. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Gastão Vosgeral. Senhor presidente, tem mais vereadores, tem dois assuntos que eu ia falar, mas eu vou pegar já esse gancho, que Deus dê saúde e vida para todos, e é um ano político. É, quem tem olhos que veja e espere para acontecer, essa vergonheira que se transforma em uma campanha política. Eu estou falando aqui e falo de novo, se for para me eleger um dia, para estar aqui ou não estar, para agradar uma pessoa ou duas, estou fora. Eu não vou ser populista e populismo jamais. Eu que eu vou falar aqui, vou ter coerência do começo ao fim. Pessoas vêm agora na campanha e começam a fazer, filho bonito, todo mundo é pai. Filho bonito, todo mundo adota. Só não venho me tirar eu para o altar, eu nunca falei que sou, sei de tudo, tenho o título de sei tudo. Pena daqueles que se acham que sabem tudo, os malandrão que estão aí. Acho que é uma derrota é minha, ou é do prefeito, ou de quem está aqui. A derrota sempre, quando vai ser, é do povo. Então não venham me colocar aqui para tirar para a Locke, que eu nunca tive essa situação e não vou ter. E quando falo, é só a pessoa ter um pouquinho de conhecimento, acompanhar o que acontece, porque eu sei tudo, isso sim, sei tudo do que acontece aqui dentro, que é direito e uma obrigação do vereador. Eu sei se está sendo votado, não está votado e acompanho as questões daquilo que está sendo feito aqui nessa casa. E sei o quanto que um requerimento trava a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. A base do ex-prefeito que aqui esteve, quantas coisas não aprovadas nessa casa e aprovada a toque de bandeira e o povo foi lá na urna e socou fora tudo aquela cambada. Então não venham me dizer o que é ou o que não é. E eu sei que um requerimento trava. E se o intuito é travar a Prefeitura, bom e encaminhado está. Agora, se é com o interesse de tirar uma dúvida, naturalmente que eu sempre estarei defendendo nessa casa. Porque sempre falei, se um vereador sai daqui e vota e não sabe no que votou, não está no lugar certo. Tem que ir para casa esclarecido. Porque o povo vai perguntar, ele vai poder saber e falar o que está sendo feito. Agora, dizer para onde sopra o vento depois que o vento passou, é bem simples de se fazer. Até o nome se chama biruta, o nome daquilo que fica, diz para onde vai o vento. Então não venham. E eu vou estar sempre muito bem posicionado e não vou sair daqui correndo, pedir favorecimento direto para mim, como muito se faz. Eu, se eu me alimentar de um prato, eu vou respeitar aquele prato ao qual me alimentei. E não é a partir do momento que eu estou com a barriga cheia que eu vou falar que esse prato não me serve mais. porque é o que acontece muito nessa política nesse país. E o bom entendedor que entenda e quem não entendeu, porque realmente está precisando ter um pouco mais de cultura e entendimento. O motivo da minha palavra aqui, nobre vereador Tadeu, vereador Abelino, ontem tivemos uma reunião, aquilo sem reunião, clara, boa e de esclarecimento do COMPAS, reunião do Conselho dos Pastores de São José dos Pinhais, onde as pessoas lá estão preocupadas com as orações e com o bom encaminhamento das pessoas, para que não se salve somente o corpo, mas também se salve a alma de todos. E é o que se precisa muitas vezes no município, é mais orações para que se tenha discernimento e condições. E o último assunto, vi que o presidente não soltou o cronome, mas deve estar dentro do tempo, é o convite que recebemos para a inauguração do Armazém da Família, que leva o nome de Darcy de Paula Mendes, que todo mundo conhece, uma pessoa que dedicou tanto tempo e tanta vida ao nosso município, São José dos Pinhais, e o Armazém da Família vai ser inaugurado. que também, politicamente, e todo mundo está falando que colocaram no centro para atender, naturalmente, que o Armazém da Família, se fosse bom, teria que colocar 21 em cada bairro da cidade. Foi colocado aonde? No centro, do lado do terminal, onde a pessoa pode pegar um ônibus, comprar as suas, fazer as suas compras e ir para casa de uma maneira boa e prática. Que Deus abençoe a todos e tenhamos um bom dia. Com a palavra, vereador Carlos Machado. Bom dia aos novos vereadores, às vereadoras dessa Câmara Municipal. Quero aqui, primeiramente, parabenizar o novo vereador Cabelo pela defesa do trabalho, da região. E essas coisas, fica muito chato para nós que somos vereadores e dizer que nesse determinado lugar ou tal outro lugar não existe vereador. Existe. Em função de que a vossa excelência está aqui hoje e foi votado pelo povo, tanto a vossa excelência como o Luiz Paulo e todos nós aqui. Então, eu acho uma incoerência e uma falta de ética, uma falta de respeito até conosco. Coisa que acontece todo dia aqui nessa cidade, né? A falta de respeito com essa casa, com os vereadores, a ciumeira, a inveja, né? Muitos pais de filho bonito, como bem disse o novo vereador Gastão Bosgueral. Percebemos que esse ano eleitoral vai se resolver tudo dentro dessa Casa de Leis aqui. E vai se resolver tudinho. Saúde pública, segurança pública, emprego, tudo vai ser resolvido. Vai ser o ano que as pessoas mais vão mentir aqui no Brasil e vai ser isso. Eu espero, sinceramente, que o nosso povo já esteja vacinado contra os mentirosos, contra aqueles que querem fazer pose com o chapéu alheio. Vacinados contra aqueles que degrinem os vereadores que aqui estão para angariar votos, que eu acho uma coisa absurda. E muitos que estão aqui hoje falavam a mesma coisa de nós e hoje estão pagando com a mesma moeda. Infelizmente, é uma grande verdade. Porque nós não fazíamos nada, porque aqui ninguém faz nada. Agora, somos alvo de críticas também. A crítica é sempre bem-vinda, é democrática. e nós nunca vamos conseguir contentar todos. Nem Cristo o fez, morreu crucificado. Então, imagine nós, imagine nós. Agora, nós temos que ter vergonha na cara e respeito pelo povo. Mentir para o povo é feio, é muito feio. E nós vamos estar enfrentando uma eleição muito difícil, onde o povo vai nos cobrar bastante daquilo que fizemos, daquilo que deixamos de fazer. E vamos ser julgados agora no mês de outubro. E o povo vai escolher aqueles que realmente trabalharam, ou não, não sei. Ou aqueles que têm um recurso financeiro maior que a gente, ou aqueles que cumpram, aqueles que mentem para o povo, que são os reais. Depois o povo se arrepende, daí não adianta mais. Tem que pensar, antes de votar. Eu espero sinceramente, e da minha parte, os novos vereadores podem ficar tranquilos, e os candidatos, que terem respeito com todos. Eu não preciso mentir, eu não preciso prometer a nada, porque estou nessa casa aqui há muitos anos, através do meu trabalho, através da minha sinceridade, da minha honestidade, junto com os novos vereadores de Aveira. Somos até às vezes referência dessa casa, até porque nós temos respeito por todos, temos respeito pela nossa cidade de São José dos Pinhais, e queremos sempre o melhor. Às vezes não é possível, nome presidente, doutor Hino, mas nós vamos sempre em busca disso. Eu desejo a todos muita sorte, e que a ética, e que o respeito seja a parte decente dessa campanha eleitoral, e que não venham com promessas vazias, e que não venham com blá-blá-blá, com conversa afiada, porque ninguém mais acredita. Um bom dia a todos. Uma palavra, último orador, vereador Tadeu Camargo. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, vereadores, público que nos assiste agora. eu quero fazer uso da palavra para dois assuntos. O primeiro, eu quero notificar a quem nos assiste, e a todos os vereadores, ontem, inclusive, eu recebi uma ligação de algumas das pessoas pedindo informação a respeito da retirada do posto da Polícia Rodoviária Federal na Contenta. Se nós observarmos que ele saiu no período de férias, nós estávamos em recesso, nós não tivemos a oportunidade em momento algum de ter uma ação pela parte do Legislativo de São José dos Pinhais naquele momento, porque no período de retirada nós estávamos em recesso. Mas vale lembrar que nós, por essa casa, elaboramos uma documentação e tivemos o apoio da Prefeitura, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar do 17º, do Corpo de Bombeiros, a própria Associação Comercial do município de São José dos Pinhais, em conjunto, nós assinamos um documento e encaminhamos à Brasília, onde o senador Álvaro Dias recepcionou esse documento e ele prontamente nos respondeu dizendo que ele trataria desse assunto junto com a dona, se não estou equivocado, Maria Isabel, que é a superintendente nacional da Polícia Rodoviária Federal no Brasil e ela aqui do Paraná, ela de Foz do Iguaçu. E em momento algum ela respondeu o próprio senador, não respondeu a Prefeitura, não respondeu a Câmara, quer dizer, isso é uma falta de respeito com a cidade de São José dos Pinhais, com os 21 vereadores, com o prefeito e com as autoridades constituídas nesse município. Uma mulher que está lá e não conhece a região aonde ela retirou a Polícia Rodoviária Federal, pois sabemos que qualquer autoridade policial em qualquer circunstância instalada em qualquer lugar, ele vem diminuir a criminalidade. E para nós que moramos em São José dos Pinhais, sabemos que ali era um ponto estratégico aonde inibíamos a saída de marginais e a entrada de marginais de um circuito, uma rota de fuga de traficantes. Nós sabemos isso. Então, fica aqui a minha palavra em nome dos 21 vereadores para São José dos Pinhais. E lastimável a situação que essa senhora fez não respondendo e tomando essa atitude. Inclusive, os agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram na Câmara solicitando o apoio e é lastimável essa mulher tomar uma atitude que não conhece. Então, uma administração, uma obediência cega, administração burra. O que ela fez foi isso. Ok? Outra coisa que eu quero falar aqui, nobres vereadores, é a respeito da nossa querida vigilância sanitária em São José dos Pinhais. A morosidade em resolver assuntos de extrema necessidade. Eu estou falando agora, inclusive, em nome da Câmara Setorial dos Contadores de São José dos Pinhais, pois chega a demorar 180 dias, vereador Gastão Vosgueral, 180 dias, senhores, para uma revistoria da vigilância sanitária. Porque existe uma falta de critérios para a fiscalização que ninguém consegue entender. O primeiro, a gente faz uma vistoria, vai elencar as necessidades para a instalação de uma empresa e quando se cumpre aquilo e volta a vistoria, simplesmente vem outro agente com outros requisitos e outras exigências, a morosidade que acontece. Nós sabemos que o país está atravessando uma crise financeira muito grande onde as empresas estão tentando manter funcionários e se sustentar e aí nós não conseguimos deixar a empresa em ordem para ela poder trabalhar. fica aqui então a minha indignação a respeito desse assunto. Já conversei com o doutor Brasílio, ele prontamente solicita que isso seja agilizado, mas infelizmente tem dono a vigilância sanitária de São José dos Pinhais. Tem dono a vigilância sanitária e fazem do jeito que querem, não cumprem o rito que realmente deveria ser feito o vereador Leandro. E aí fica o povo e as empresas de São José dos Pinhais à mercê desses senhores e senhoras que são os mandões e os donos. Quando é uma denúncia eles rapidinho vão lá para tentar resolver. Só que quando a pessoa cumpre a sua parte e quer para eles voltarem aí vai 180 dias e isso tem uma consequência muito maior que são nas questões tributárias da empresa. Então, por favor, vamos tomar atitude e resolver os problemas. Muito obrigado, tenham todos um bom dia e que Deus nos abençoe. Gostaríamos de justificar a ausência do nosso presidente vereador Silvio Monteiro que por motivo de saúde se encontra em repouso. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 647 de 2015 e 672 de 2016. Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão convocando outra para o dia 15 de março de 2016. A sessão está encerrada. Próxima vez. A sessão está encerrada. e aí a sessão está encerrada. E aí a sessão está encerrada.